Quero uma macita, faz favor Eu quero estar junto a ti, meu amor Gosto de você, me dá sabor Que sem você o coração falta calor Quero uma macita, faz favor Eu quero achar com você o gran calor Vamos, minha menina, sem tremor Que se encontrejo o coração perde color Oh, isso é meu amor Oh, isso é meu amor Vou vingar com você Oh, isso é meu amor Oh, o gosto de tu Oh, o gosto de sabor Tu sabor Oh, o gosto de tu Oh, o gosto de amor De amor Quero uma macita, faz favor Eu quero estar junto a ti, meu amor Gosto de você, me dá sabor Que sem você o coração falta calor Oh, o gosto de amor Quero uma macita, faz favor Eu quero achar com você o gran calor Vamos, minha menina, sem tremor Que se encontrejo o coração perde color Oh, isso é meu amor